Faz completo vida, ela tá valorizada De limpo, lente no dente e liga no panada Corre seu lá fora, uma tal de vida Cara aí pra confirmar Várias bandeiras no insta dessa cavala Treinado, atento, sujeito, não nego várias Que vem, não vou ter dó, vou sabugar Não sei se é bom ou ruim, melhor nem pensar Então desce em outra de flui Giro louco é nóis, TDS tudo flui Patrocínio é caro, passa lá na lua é lá O Diva vem com papo de maloca na veia Elas quer um, vai dois, sabe, elas comem bloqueia Sombra na capital, quatro mola de bandido Com a 24 no sol, isso que deixa elas louca Noi malbreque, bebê tipo isca tá jogada no anzol Fura a lupa do bonde pra subir no foguetão O forte da quadrilha é o gelo no coração Ai se na contenção, na bag o clima não é verão Não sei se o amanhã chegar hoje tá muito bom Mas se chegar, se chegar Faz completo vida, tá valorizada Limpo, lente na pista Conheceu lá fora uma tal de vida Cê tá corrida e voada na noite paulista Aspirância e assanha, novecentos grita É que eu vim lá da quebrada, os menor terrorista Nem precisei ir pro crime pra virar notícia E é hoje que eu levo ela no bololo restaurante Mais um empreendimento que eu compro e canta no E ainda tem uns que fala que eu sou analfabeto Se me ver passa reto, que tá incomodando Favelado não sou cedo O meu primeiro milhão eu fiz com 17 Confesso que eu gastei com puta que eu era moleque Era só motel mais caro, putada Daquiária, as bunda postava na internet Olho no brilho do rolê que sente o meu bagar a ui Peça o iPhone 15, ela chapou no meu volume Se o cuzão vim discutir, com o fato não se discute Que meu som tá em todo lugar, não adianta botar no multi De lá, o moleque é mídia Tá fornecendo o esporte, faz das apariga 011 é fato, terra dos menor paulista Que joga no tigre, imposta as conquista, não está Faz completo vida, tá valorizada Lipo o leite na pista Conheceu lá fora uma tal de vida cara Vida, tá valorizada Lipo o leite na pista Conheceu lá fora uma tal de vida cara Faz completo vida, ela tá valorizada Em troca do job e quer viver uma vida cara Agora é nóis que tá no toque comandando as madrugada Sempre acompanhado com as bebês siliconada Depois que o menor virou celebridade Gasto meu dinheiro só com massagista Eu boto todas elas dentro da minha nave Só consumindo puta, essa é minha vida Nós te patrocina, nem cê se diverte Vai passar a noite toda na goma do chefe Toda famosinha, quer jogar na net Hoje eu vou te dar o que você merece Na solidão, não congelei meu coração Tava ferido e você não tava lá Agora tô com as suas amigas no pião Na intenção de conseguir recupidar Faz completo vida, tá valorizada Lipo o leite na pista Conheceu lá fora uma tal de vida cara Por onde ela passa, ela vai tá sempre enrocando Passei lá no Zima, deu um corte americano E ela joga na cara, não nega que gosta de dar pra uma louca Noite caiu, ela tá pro progresso Fazer dinheiro sem sair da cama Ela quer vídeo me botar no flash Fazer o nome, usufruir da fama No baile, mó salseiro, ela furando na minha Pagando de boa, moça, eu te conheço, né? Vuto na naveira, fumaça na panameira Ela quer tá de companheira, não tava a pé Personalidade forte, eu sigo de cara fechada Pau no cu daqueles que já desacreditaram Tô em busca do ouro já que conquistei a prata Os humilhados serão exaltados Faz completo vida, tá valorizada Lipo o leite na pista Conheceu lá fora uma tal de vida cara Vida, tá valorizada Lipo o leite na pista Conheceu lá fora uma tal de vida cara Vida, tá valorizada Lipo o leite na pista Vida, tá valorizada Lipo o leite na pista Vida, tá valorizada Lipo o leite na pista